Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E hoje eu tô aqui numa tarde de sábado, tá? Hoje é dia 22 de agosto de 2020 e eu recebi aqui uns produtinhos top, tá? São perfumes da empresa Sr. F Perfumes parceira aqui do canal. Queria agradecer ao Alex pela confiança e a credibilidade depositada aqui no canal. Muito obrigada, Alex! E eu recebi quatro perfumes aqui pra estar falando pra vocês sobre os produtos, divulgando os produtos, fazendo a resenha, mostrando pra vocês os prásticos, lindos e maravilhosos. São perfumes similares, gente, de muito boa qualidade, excelente fixação, excelente projeção. São perfumes maravilhosos, tá? E eu vou estar falando sobre cada um deles depois, separadamente, em resenha pra vocês, tá? Eu recebi esse aqui, ó, que é o Madame Isabelle Larive, é o de Parfum Natural Spray. Ele tem 90ml e ele é o similar do Coco Mademoiselle. Eu vou abrir depois pra mostrar pra vocês, tá? Os frascos. Recebi esse Fleur Belter for Femme, dessa empresa aqui, ó, Starcent. Ele tem 100ml, tá? Olha que lindo, cheio de florzinha. E ele é o similar do La Vies Belle. Recebi este aqui, que é o Cristal Número 5, da empresa Entite, é o de Toilet, Porfum. Ele tem 30ml e ele é o similar do Chanel Número 5. Tem essas florzinhas aqui, muito lindinho. E recebi este daqui, que é o Cover Girl, dessa empresa também, Entite, é o de Toilet, é o de Toilet, 30ml. E ele é o similar do 212Vip. Então, gente, são esses quatro aqui que eu recebi e vou ter pra resenhar pra vocês. E a empresa que eu estou falando é a Sr. F. Perfumes, tá? Eu vou deixar depois o link do Facebook, do Instagram, que são Sr. F. tracinho, underline, perfumes, tá? E aqui tá o WhatsApp deles, que é 2199-243-5509. Mas eu vou deixar aqui no box de informações do vídeo, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora as embalagens, só pra mostrar pra vocês os prásticos, como é que são por dentro. As embalagens vêm bem lacradinhas, ó. Vêm naquele saquinho, né, gente? Bem bonitinho. Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Alex, muito obrigada, tá? Pela credibilidade aqui no canal. Vamos tirar aqui o plástico. E olha o frasco, gente. Que coisa linda. Maravilhoso. Todo transparente. Com o liquidozinho rosê, né? Meio rosê gold. Linda a cor do líquido. Esse tem 100ml e é o similar do Coco Chanel. Hum, gente. Fantástico, tá? Mas eu vou falar depois pra vocês sobre as notas, a fixação, a projeção de cada um deles, tá bom, meus amores? Aqui não é resenha, aqui é só apresentação mesmo dos produtos da parceria e da empresa que vocês quiserem comprar. Já fiquem à vontade, né? Se vocês conhecem o cheiro desses perfumes. E o meu cachorro tá aqui falando, gente. Quase falando. E agora eu vou abrir o outro. Todos muito bem embalados, olha. Com a informação sobre a validade. Todas as informações. Uau, que coisa linda, gente. O liquidozinho é rosa. A tampinha rosa. E esse é o similar do La Vies Belle. Hum, gente. Dá pra sentir no frasco. Todos eles. Que delícia, gente. Maravilhoso. Esse aqui também tem 100ml, tá? 100ml. Olha que lindo, gente. Coisa linda. Muito bonito. Agora eu vou abrir esse daqui, que vem com esse selinho. Este tem 30ml. O liquidozinho é laranja, né? Um amarelinho, assim, meio douradinho. E é o chanel número 5. Similar ao chanel número 5. Gente, é muito lindo. Esse tamanho aqui, excelente pra você levar na bolsa, né? Olha que lindo. Você levar na bolsa é bem legal, né? Bem prático aí. Uma graça. E agora, por último, não menos importante, que eu vou abrir aqui com vocês, é o Cover Girl, que é o similar do 212 VIP. E esse é o frasquinho, gente. Ele é um amarelinho mais claro, né? Tipo, quase um begezinho, um douradinho. Uma tampinha douradinha. Amei esses frasquinhos, assim, ó. Tem um lugar, assim, pra você segurar. Né? Lindo. Muito bonito mesmo. Principalmente pra você colocar na bolsa. Né? Um tamanho bem legal. Vamos agora sentir o cheirinho. Hum, gente, que maravilha. Maravilhoso. Eu não borrifei aqui, porque ia ficar muita informação, né? Mas isso eu vou fazer com vocês no dia do vídeo, de cada um deles. Né? Vai ter resenha separadamente de cada um deles. Vou estar falando sobre, né? As características dos perfumes. A resenha deles em si, né? Sobre projeção, fixação. Vou estar usando e vou estar podendo falar com conhecimento de causa. Então, meus amores. É... Tô aqui pra indicar mais uma vez a sua empresa maravilhosa, tá? A Senhor F Perfumes. Pra vocês estarem comprando esses similares. Olha que são lindos. Né? Muito bonitos. Muito legal. Você ter um perfume similar, gente, é muito mais em conta do que você comprar o francês original, né? E você mantém aí um cheiro maravilhoso, economizando, né? Meus amores. Hoje em dia é importante isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. E se você tá aqui pela primeira vez, gente, não se esquece de clicar em inscrever-se, tá bom? Inscreva-se no meu canal pra eu estar recebendo sempre as novidades. Um beijo pra vocês e fiquem todos com Deus. E o focinho do Zeus aqui. Tchau, gente!